Gostaria de o convidar para um evento gratuito de redes sociais para o turismo que vai decorrer na Ilha da Madeira, no Funchal, no Centro de Estudos de História do Atlântico. Pode assistir presencialmente, se estiver no Funchal, ou então pode ver online, em direto. Pode fazer as inscrições em fascosmarcos.com. E esta iniciativa é uma parceria com a Proinov, que estamos em conjunto a promover esta formação gratuita para uma sensibilização e uma formação da área da importância das redes sociais para o turismo. Embora este conhecimento se aplique em qualquer setor, vamos abordar técnicas e exemplos concretos na área do turismo. Inscreva-se já gratuitamente.